A mansidão cristã significa, em primeiro lugar, filial obediência à vontade de Deus. Os apóstolos mostraram-se verdadeiramente mansos quando declararam ao Sinédrio. Julgai-o vós mesmos se é justo diante de Deus ouvir-vos mais do que a Deus. Temos de obedecer a Deus antes de obedecer aos homens. Atos 4,19 e 5,29 Segundo Santo Agostinho, a mansidão não é mais do que a obediência à verdade. E, secundariamente, compreende também a gentileza pela qual se manifesta essa obediência à vontade de Deus. Diz-nos São Jerônimo A mansidão é uma virtude suave, bondosa, serena, gentil na fala, graciosa nos modos. É uma delicada fusão de todas as virtudes. A bondade assemelha-se a ela pela procura em agradar, mas diferencia-se da mansidão por ser menos atraente e talvez mais rígida. Embora igualmente pronta a fazer o bem e a prestar serviço, falta-lhe aquele encanto, aquela gentileza que conquistam todos os corações. Comentário sobre os Gálatas, 5,20 É sabido que São Jerônimo, por natureza, nada tinha de manso. Mas, se era rápido à cólera, era também rápido ao arrependimento. Sendo severo para com os outros, era-o ainda mais para consigo mesmo. Contam que, quando o Papa Sisto V viu o quadro representando o santo com uma pedra na mão, batendo no peito em sinal de penitência, ele teve esta exclamação. Fizeste bem em usar desta pedra, Jerônimo, pois, sem ela, não serias canonizado pela igreja. Penso que, por ser um impulsivo, é que Jerônimo tanto exaltou a mansidão. Só Deus sabe a energia necessária para que uma natureza ardente vença-se a si mesma. E quase todos os santos eram de temperamento ardoroso. A mansidão significa, portanto, intensa energia sob intenso controle. E nada tem de comum com a ideia de pieguice ou da criatura boazinha, que concorda sempre com tudo. O manso não é um mole, como o bruto não é um caráter forte. Confúcio considera os bonzinhos como ladrões da verdadeira bondade, pois que lhe roubam a aparência.